Olá gente, estamos aqui com a ação importante acontecendo na sede dos programas de convivência do município. Está aqui a Suane Luisa, ela é nutricionista. Queria que você falasse para quem está em casa, para as pessoas que estão nos assistindo, que ação é essa importante aqui com as mães das crianças do programa Criança Feliz? Bom, como você começou a falar, o programa Criança Feliz, hoje é o último dia que a gente está finalizando esse mês de agosto, que foi um mês em prol desse programa Criança Feliz. E o evento hoje, aqui à tarde, justamente a gente quis trazer as mães que fazem parte desse programa, juntamente com suas crianças, para algumas atividades lúdicas, mas também um encontro com mães em relação à alimentação, porque uma alimentação saudável, de boa qualidade, isso diz muito sobre a nossa saúde, a saúde das nossas crianças. E aqui nessa tarde, juntamente com elas, a gente montou algumas receitas saudáveis, práticas também de ser realizadas em casas, com o intuito de fortalecer uma alimentação saudável, com algumas frutas, que vão ter vitaminas, vão ter minerais, alguns legumes, algumas verduras. E assim, muito que a gente conhece, a gente pensa que uma alimentação saudável é ruim, não é gostosa. Mas hoje aqui, não. A gente veio demonstrar, através de uma sopa de abóbora com alguns legumes, uma receitinha de bolo de cenoura, que a alimentação saudável pode ser, sim, gostosa, prazerosa. E o intuito realmente foi esse, fortalecer uma alimentação saudável em casa. Para algumas mães, às vezes, de baixa renda, que não tem como comprar outras coisas, mas sempre tem uma abóbora em casa, sempre tem ali um cheiro verde, um quiabo, outras verduras que podem estar sendo utilizadas para ter uma alimentação mais saudável em casa. Agora, Suane, muitas das pessoas não têm o hábito de utilizar a alimentação saudável. Até mesmo, como você até chegou a ressaltar aí, eu não tenho isso, não tenho aquilo, isso é caro. Mas tem muita coisa que pode ser aproveitada. E quando o adulto utiliza a alimentação saudável, ele está estimulando também a criança a fazer uso dessa alimentação. Exatamente. Porque, assim, a alimentação saudável, ela precisa ser na família, né? As crianças, elas vão se desenvolvendo, vão crescendo no meio daquela família, e ela vai começar a imitar o que o adulto está fazendo. Então, imaginem uma mesa, em uma cadeira, a mãezinha, a criança vê a mãezinha comendo um biscoito recheado, e aí a mãezinha querer forçar ela a comer um legume, uma verdura, ela não vai querer, porque ela vai ver a mãezinha dela comendo uma coisa que não é saudável. Então, assim, a criança, ela vai repetir o que o adulto está fazendo, certo? E, assim, a gente tem que sempre ter boas opções em casa, porque se a gente tiver sempre o salgadinho, o biscoito, a gente vai comer aquilo. Não vai dar preferência às verduras, os legumes e as frutas. Agora, o certo é que a alimentação saudável faz bem para todo mundo. Isso, faz bem para todo mundo. Faz bem para a criança, faz bem para o adolescente, para a pessoa adulta, para o idoso. A gente precisa de uma alimentação em todo o ciclo da vida, porque é através da alimentação que a gente tem a nossa saúde, né? E todo mundo quer ser saudável e ter a sua saúde completa. Obrigado, Suami. De nada, estamos juntos. Então, tá aí, essa é a nutricionista aqui da Secretaria de Assistência Social, Suami Luisa, que passou essas informações aí para as mães que aqui se fazem presente.